A gente segue o som da liberdade Cantando histórias do povo daqui Se eu pudesse virava a chave Fazer o mundo pra sempre sorrir Hoje acordei cedo, tô pegando o beco A mãe me fez um café bem quente pra eu tomar Pra não cair a chuva eu rezo a São Pedro Que ruim o dia e deixa o sol brilhar 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 Sempre dei a história, eu vejo da janela Aquela mina preta do comercial Ela tava na Europa e todos falam dela Lembro da gente brincando no quintal A gente segue o som da liberdade Cantando histórias do povo daqui Se eu pudesse virava a chave Fazer o mundo pra sempre sorrir A gente segue o som da liberdade Cantando histórias do povo daqui Se eu pudesse virava a chave Fazer o mundo pra sempre sorrir Correr a noite sem ter medo Quebrando as pedras que o DJ tocar Colar Rolando a cerca roda o mundo inteiro Rolando a cerca roda o mundo inteiro Hoje rolê na praça Fazer o mundo pra sempre sorrir Fazer o mundo pra sempre sorrir Me leva com você Me leva Me leva com você Me leva Me leva com você Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva